Depois de várias adaptações nos últimos dois anos, o tradicional Bazar Solidário da Assembleia Social retorna ao formato original. Vai ser presencial no dia 1º de dezembro, no saguão do Teatro Cerrado Zumira Canavarros, anexo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A partir das 9h da manhã vai acontecer o nosso Bazar Solidário da Assembleia Social. Toda a renda será revertida para a obra social Mães Eferina. Esse trabalho fantástico ali na região do Parque Geórgia, que dá segurança alimentar, cultura, educação para várias famílias. Então participe conosco, são diversas peças, peças lindas, maravilhosas, grandes marcas, com preços super acessíveis a partir de R$ 2,00. E tem uma novidade esse ano, além de roupas, calçados, brinquedos, bijuterias, artigos de decoração, móveis, gente, uns móveis maravilhosos. Vão ser vendidas peças novas e usadas, de todos os tamanhos. Você que tem alguma roupa, calçado ou acessório que não usa mais e queira doar para o Bazar, corre que ainda dá tempo. As peças podem ser doadas aqui na Assembleia até a próxima segunda-feira. Os interessados podem chamar no número 65992190286 para agendar retirada ou procurar a Assembleia Social na sala 113 em horário comercial.